E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo então para mostrar o nosso suporte de vara. Você vai receber aí na sua casa o suporte, um velcro e uma mola de pressão. Então, ele já vai com o velcro colocado aqui para você, né? Onde você vai encaixar a sua vara, encaixa ela aqui atrás e você prende ela com o velcro, nessa posição aqui, você vai receber ele assim. A mola é bem simples, tem dois locais para você colocar. Colocando a mola aqui, a pressão é menor. Então, a molinha tem dois locais para você prender aqui, que é de menor pressão, né? Você vai prender aqui e no ganchinho, então você vai ter que depois dar pressão até aqui só. Travou, vai ficar com essa pressão aqui. Isso aqui é indicado para peixes mais pequenos, né? Peixinho de até um quilo, né? Coisa pequena, menos. Agora, se você for pegar um peixe um pouco maior, que é um, dois quilos, por aí, no máximo, né? Três quilos. Aí você vai colocar a molinha aqui, ó. Você vai prender ela aqui e depois aqui. Então, pode ver que a distância aqui é bem maior que aqui. Então, a pressão vai ser bem maior. Lembrando que, claro, a ideia é só fisgar o peixe. Na hora que você ver que fisgou, você pega o suporte e puxa o peixe para você. O ideal é você usar ele num barranco, no chão, fincado aqui, né? Ou usar aqui para uma borda de barco. Como aqui é fixo, depende da borda. Você tem que colocar um calço, alguma coisa aqui para travar melhor. Não tem muito segredo, é só travar, colocar a vara e deixar lá. Quando você notar que fisgou, que ele disparou, aí você pode puxar.